O restaurante marinheiro é conhecido na região norte de Portugal desde longa data, uma tradição de família que chegou à Flórida pelas mãos de Jair Gomes. O marinheiro existe já em Portugal, já há quase 30 anos, e decidimos Miami para iniciar esta nova aventura fora de Portugal. É um sítio que pelo nome tem tudo a ver, a água, como podem ver, a Bahia, é mesmo um clima perfeito, é uma experiência na Bahia, é uma aventura que estamos a gostar. O tal gosto pela restauração é um sentimento que Jair foi cultivando ao longo dos anos. Eu nasci nos restaurantes, isto é um negócio da família, vivi, nasci, cresci, vivi nos restaurantes, nunca fiz outra coisa, os restaurantes ou se ama ou se detesta, eu amo os restaurantes, gosto imenso do contacto, do convívio, da comida e é sempre magnífico ver uma pessoa desfrutar de uma boa refeição e sair satisfeita. Na altura de escrever o seu restaurante, Jair é explícito na sua análise. Um restaurante português, com certeza, pelo sabor, pela comida, pelo carinho, em que todas as pessoas são percebidas, é também moderno, é mostrar ao mundo que Portugal não é um país assim tão pequeno, é um país moderno, é um país que deve estar orgulhoso de si mesmo. Quem procura o marinheiro depara-se com uma cozinha portuguesa inserida num contexto moderno de uma cidade como Miami. Em Miami temos que dar sempre um toque mais moderno, que é pela apresentação dos pratos, a elaboração, no entanto o conteúdo, a base é verdadeiramente português, é bastante simplista em termos de, é pelo próprio sabor dos próprios alimentos, bem naturais, bem frescos. E, claro, temos uma variedade, desde os vários tipos de bacalhau, o robal ao sal, que mandámos vir de Portugal todos os dias. Temos um leque de produtos portugueses, o vinho, tudo, que é sempre bom provar e sentir tão longe de Portugal esse sabor que nos faz lembrar. A aceitação tem sido positiva por parte dos habitantes da cidade. Apesar de me conhecer a Portugal, aqui em Miami as pessoas gostam de conhecer novas culturas, de experimentar e depois experimentam a nossa comida, gostam dos sabores, gostam da comida portuguesa. E, além disso, temos o vinho português, que tentámos que as pessoas experimentem e que vejam o que temos bom em Portugal. O trajeto do marinheiro tem sido um motivo de orgulho para o proprietário, que guarda consigo memórias gratificantes. Achei gratificante chegar ao final e ter pessoas que, sem que nos conheçam, venham ter connosco e dizer-nos, falar-nos bem do nosso restaurante. É sempre bom, é algo que nos enche de orgulho. E é bom, é bom andar na rua e sermos lembrados por aquilo que fazemos. Jair Gomes sempre cultivou este gostinho pela hotelaria e encontrou no seu restaurante uma boa maneira de explorar o mundo. Um marinheiro que encontrou o seu porto aqui em Miami e contagiu os habitantes com sabores vindos de Portugal.